Sempre que eu saio de casa, sinal da cruz e amém É proteção, boto uma fé, pois só com fé vou além Peço saúde, eu peço paz e amor peço também Dinheiro não, isso é conquisto, preciso mesmo estar bem Sempre que eu saio de casa, sinal da cruz e amém É proteção, boto uma fé, pois só com fé vou além Peço saúde, eu peço paz e amor peço também Dinheiro não, isso é conquisto, preciso mesmo estar bem Quero um ave, um Volkswagen, sei que você quer também Uma XT, uma Hornet, chama as gata vem neném De mil e cem, um Citroën, mulher vai ter só de seis Poetizando, olhando o futuro, os moleque da G6 No banco tem, com explodindo e proteção pessoal Desde pequeno, sempre sonhando em ter o seu arsenal Original, só fortalece os sábios que me falavam Fiz o que poucos, botaram fé, muitos desacreditavam Brasil, São Paulo, Vila, Gustavo, doce amargura do lado Mas se é vivido, acostumado, acordo condicionado Seja a pé, seja de moto, ou então seja de carro O meu caráter não vou mudar, e sou sempre preparado então Sempre que eu saio de casa, sinal da cruz e amém É proteção, boto uma fé, pois só com fé vou além Peço saúde, eu peço paz e amor peço também Dinheiro não, isso é conquisto, preciso mesmo estar bem Sempre que eu saio de casa, sinal da cruz e amém É proteção, boto uma fé, pois só com fé vou além Peço saúde, eu peço paz e amor peço também Dinheiro não, isso é conquisto, preciso mesmo estar bem